Muito boa noite, bem-vindos, Rádio Onda Livre e programa Ao Sabor do Vento. Estamos nas frequências 87.7 e 106.0 FM, na internet para todo o mundo, em ondalivrefm.net e o nosso programa no Facebook, em facebook.com.br ao sabor do vento. José, muito boa noite. Boa noite. Hoje estamos só os dois. Estamos só os dois fisicamente, porque espiritualmente... Estamos muito bem acompanhados. Mas muitíssimo bem acompanhados. José, para hoje vamos presentear os nossos ouvintes com música de Cassandra Wilson e Nora Jones. Eu não queria ouvir Nora Jones. Porquê? Estás melancólico hoje? Estou melancólico. Nora Jones é tão bom, tão bom, tão bom. Mas sabes que Cassandra Wilson é uma senhora de referência no jazz. Perfeito, mas perfeitamente. É uma senhora com 60 anos. Nasceu em Jackson, no Mississippi. É cantora, compositora e é produtora. E um crítico de seu nome, Gary Giddens, diz que, referindo-se a Nora Jones, uma cantora abençoada com uma tingling confundível. Aquela das músicas... Mas espera aí, espera aí. Rápido, vamos... Não, não, não. Cassandra Wilson. Ah, pronto, pronto. E ela incorpora na música que compõe, blues e música country. Portanto, é de facto uma mescla de sonoridades fantástica. Vamos deixar os nossos ouvintes ouvir um bocadinho de Cassandra Wilson e depois falamos um bocadinho de Nora Jones. Muito bem. Ok? Ok. Então, até já. É já. 21 horas, 17 minutos e 18 segundos, estamos de volta. Temos estado a ouvir Cassandra Wilson e Nora Jones. São, de facto, duas vozes fantásticas, não é, Zé? Mas perfeitamente. Cada uma no seu estilo. Cada uma no seu estilo. Cada uma no seu estilo. Sente-te para mim ou para ninguém. Eu continuo a perfilar as juntas. Eu sei. É uma questão pessoal, não é, não é? Sim. Sim, sim, sim. Embora reconheça todo o mérito à Cassandra, todo. Tem uma voz muito, 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 muito peculiar, sempre. Mas a Ana Jones tem uma voz melosa. É. Melosa. Exatamente. Exatamente. Olha, hoje li uma notícia, de facto, faz-me lembrar daquele ditado popular que quando uma criança sofre, sei lá, tem ajuda divina, não sei quê, que Deus meteu a mão por baixo, não é? Ó menino e ó borracho, mete-me Deus a mão por baixo. Olha bem. Depois vou ver aqui um caso na China, pá, em que só pode ter sido. Um miúdo, de 6 anos, caiu de 60 metros de altura, de 18º andar, da casa onde vivia. Sobreviveu, recuperou tudo e já teve alta dos cuidados intensivos, pá. 186 anos, pá, de facto. Pá, como o seu exército neste momento, made in China. É, pá, mas seja como for, é espantoso, não é? Mas... Espantoso. Está confirmada a notícia? Está. É, pá, é uma notícia que vem aqui, que foi publicada no Diário de Notícias e está na página MSN na internet, pá. É, então é capaz de ser verdade. Sim, porque o Diário de Notícias não publica notícias que têm que ser incredíveis, não é? E sem estarem devidamente confirmadas. Confirmadas. Pronto. E, de facto, é espantoso. Felizmente por ele estar fazendo o Diário de Notícias. Oh, Eduardo, isso fez-me lembrar uma vez, já não sei onde foi, mas foi na América, já não sei onde podia, mas eu não sei dizer qual foi a terra, nem nada. Uma mãe que estava na estação do metro, com um bebé dentro do carrinho, Sim. À espera do metro. Sim. O carrinho fugiu para a linha, veio o metro, passou por cima do carrinho e o garoto não teve nada, pá. Felizmente. Felizmente, claro. Felizmente, mas é também das tais que são perfeitamente incríveis, não é? É verdade. Incríveis e incredíveis. Incredíveis. E incredíveis. Mas a verdade é que isto veio publicado nas páginas sociais e via-se o vídeo. Apá, são coisas coisas do outro mundo, não é? Pois, em contrapartida a outras situações como uma, que também lhe vem publicada no Jornal de Notícias, pá. Um avião militar que estava a levantar voo de uma base militar na Ucrânia, pá. Algo correu mal, pá, e o avião pura e simplesmente explodiu-te. Pura e simplesmente. Digo, é, mas isto aí? Pá. Pá, não é normal. Não. Não é normal, mas são situações do lado da velha, pá. Sim, mas, mas, perfeitamente aceitáveis no aspecto da tecnologia, não é? Qualquer coisa expluiu num momento da ignição, não sei, não faço ideia. Não faço a mínima ideia. Só sei que nem devem ter dado porão. Agora bem, são 21 horas e 21 minutos e 4 segundos e estamos com Nora Jones, What Am I Am To You. Esta é uma dela música do álbum Come Away With Me, primeiro álbum que é o primeiro álbum dela. De facto vendeu cerca de 3 milhões de cópias. Pouca coisa, não é? Pouca coisa. E esta senhora... Isto até me parece o Jecas a vender os discos dele, 3 milhões de cópias também. Quem é o Jecas? O Jecas é um amigo da nossa amiga Carla Miranda. Estou a brincar. É um animador de festas populares. E o homem é um animador de festas. Exatamente. Eu só falei-lhes por causa dos 3 milhões. Por falar de animador e animação, sabes que eu na emissão de ontem gostei muito, mesmo muito, de ouvir a paixão com que o Malta Gomes... Mas falámos nisso hoje. Falámos nisso hoje. De facto é impressionante. A paixão com que ele aborda o tema da fotografia é contagiante, sabes? Exatamente. Mas falámos nisso. Exatamente, mas falámos nisso. Aliás, comentámos, ou até comentei, que provavelmente a mulher de Malta Gomes vai ter ciúmes da fotografia. Sim. Porque ele realmente fala da fotografia com uma paixão divinal. E essa paixão que ele põe é meio de caminhão dado para ser um bom fotógrafo? Também penso que sim, pá. Tenho de confessar a minha ignorância na matéria, que ainda é pior que a tua, porque tu ainda vais filmando as fotografias com o Telamóvel e com a Magna. Eu nem isso faço. Sim. Não, eu gosto muito de fotografia, pá. Eu gosto de ver. Não, gosto muito, gosto muito de fazer. Eu gosto muito de ver. E, mas de facto, é assim, a fotografia, eu gosto de fotografia, nem todos os dias que estou com a descrição para fazer, sabes? Não é esperes que ninguém está. Não, há aí muita gente que está sempre disposta a fazer o clique, pá. Isso não é fazer fotografia, isso é fazer o clique. É, pronto. Isso é fazer o clique. Às vezes são esses cliques que dão grandes fotos, pá. Sim, pá, pronto. Vamos admitir que sim. É. Vamos admitir que sim. Aliás, ontem comentou-se aí um miúdo... Do, do, da guerra, não é? A jogar futebol. A jogar futebol. A jogar futebol. A jogar futebol. Pronto. Eu fiz uma foto sem querer. E foi, teve o prémio do World Press Photo. É assim, olha, há felicidade para um hoje, há felicidade para o outro, para aí a vida, não é? Olha, eu não posso ter um prémio desses. Então, porque não faz fotografia? Nem esquecei. Eu tenho um trabalho móvel que faz fotografias. Aliás, como fazem todos hoje em dia, não é? Sim. Mas eu nem sei como é que isso trabalha. Portanto... Não. Mas é que aqui para nós chegamos hoje também há um certo lachismo da tua parte. Está em aprender, não é? Exato, mas é que não estou minimamente interessado em aprender. Mas pode haver, às vezes pode dar, já é que está... Em quê? Olha, por exemplo... Um acidente. Um acidente. Um acidente. Mas este acidente chama alguém... Oh, quem é que sabe trabalhar com um telemoto? E se não souberes? Se souber... Se souber... Olha, pertencem todos ao meu grupo. Mas é, não... Pertencem todos ao meu grupo. É uma das vantagens... É essa que num momento complicado podemos guardar uma prova que nos possa ajudar, pá. Eu recebi-se um acidente ligava para o 115, não, para o 112 e acabou e dava a localização, se a souberse, claro. Sim, sim, sim. Dava a localização e acabou e ficava ali quietinho à espera que aparecesse alguém. Sim. Claro. Muito bem. José, hoje recebemos no nosso correio um pedido de divulgação. Em que horas? De que eu não vi isto? Foi agora. Ah, porque eu vou ao nosso correio de manhã... De manhã é à uma da tarde. Sim. E o que eu acho que é importante nós difundirmos, que há um apelo... Diz. É que amanhã é o dia mundial do Cacro. Amanhã são 22. Sexta-feira. De janeiro, vai. E foi-nos pedido que lembrássemos esta data em memória daqueles que já partiram, de viagens, de amigos, conhecidos que foram vítimas desta doença terrível. E para darmos aqui uma palavra de ânimo àqueles que, presentemente, são vítimas de cancro. Para todos vós que lutai-vos pela vida com uma doença tão terrível quanto é o cancro, a nossa mais profunda simpatia e admiração pela vossa coragem, pela vossa determinação e pela vossa força de crer em viver. Que tudo vos corre bem. De qualquer maneira, isto não é utopia nenhuma. Estou convencido que as pesquisas que estão a ser feitas, que já foram feitas, que estão a ser feitas e que hão de vir a ser feitas, provavelmente, ou mais cedo, ou mais tarde, ou se lá fosse mais cedo, que encontrassem uma solução, ou pelo menos não para curar totalmente, mas para reduzir, para amenizar, para suavizar. Esperemos que sim. Esperemos que sim. O avanço da ciência é de tal maneira grande que podemos encarar com algum otimismo esse desenvolvimento científico, não é? Exato. E já agora, aproveito para fazer aqui uma chamada de atenção. Dizem assim, ah, nós somos portugueses, somos um peixe pequenino, não temos hipótese nenhuma, não temos hipótese de fazer nada. Que vejam as redes sociais as grandes descobertas que têm sido feitas ultimamente, ou são feitas em Portugal por portugueses, ou são feitas no estrangeiro com portugueses. Sem dúvida nenhuma. Isto tem que nos deixar cheiros de orgulho, claro. E é em todos os campos. Em todos os campos. Em todos os campos. Não há dúvida nenhuma. Dêem-lhe a volta que quiser. Ok. Nós, pequeninos, somos só em tamanho. Em tamanho. Em grafite. Claro. Mais nada. De resto, somos gretos. Claro. Sem dúvida nenhuma. E isto é assim dizer, se não formos nós a ter o orgulho no nosso país, que não são os outros que nos vão promover e defender. É evidente que botaram na vida. É evidente que botaram na vida. Botaram na vida. Mas na verdade é exatamente essa que eu disse. As grandes descobertas, atualmente, porque há outras muito maiores que foram feitas há muitos anos atrás. E que deram início a estas novas descobertas. Mas tem, o português está lá, ou na localidade geográfica, ou com pessoal português. Sem dúvida nenhuma. Vamos deixar os nossos amigos com a Nora Jones. Dou o sweet word e voltamos depois de... Do sinal horário. Até já. Até já. Boa noite, mais uma vez. São 21 horas, 34 minutos e 48 segundos. Está com a Rádio Unolidro e o programa Ao Sabor do Vento. Nas frequências 87.7 e 106 da FM. Na internet a todo mundo, em 11olidrofm.net. E o nosso programa no Facebook, em facebook.com barra ao sabor do vento. Hoje, temos como, entre aspas, convidados musicais, Cassandra Wilson e Nora Jones. O que temos estado a ouvir desde o início da emissão e continuaremos até ao final da mesma. O José Madagascar. O José Madagascar. Oui. Conheces uma localidade chamada Nossa Senhora do Póplo. Conheço o Alto do Póplo. Não sei se tem alguma coisa a ver com isso. Eu não sei, mas esta localidade seguramente vai ser muito concorrida. Então. Porque uma menina do seu nome, Patrícia Martins, foi a grande vencedora do concurso Miss Bikini World 2015. E foi no Alto do Póplo? Não. Ela é do Alto do Póplo. Ah, é do Alto do Póplo. Portanto. Se não sabes, vais procurar. Não, não. E vais ver. E vais ver. E que ela também, ela é repetente nestas ananças, ela já tinha ganho o concurso de Miss Turismo Portugal em 2015. Portanto. Eduardo, vou-te sugerir uma coisa. Aos microfones do programa O Sabor do Bento, vais convidar a menina aqui, Patrícia. Exatamente. Vais convidar a menina Patrícia Martins, para vir fazer uma exibição aqui ao nosso estúdio. Ela foi ao concurso Miss Bikini World. Da maneira que ela quiser e apetecer, para nós divulgarmos, pá. Eu também acho que bem que sim, ela está convidada a partir deste momento. Se não está a ouvir Patrícia Martins, vencedora do concurso Miss Bikini World 2015, o programa O Sabor do Vento terá todo o gosto em ter ela aqui numa das suas emissões. E eu também. E não conheço a miúdo, ainda não vi fotografia nenhuma. Pronto. Tu nesse dia vais estar doente e não vais poder ver o programa. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Não, de facto ela tem uma gara muito bonita. Não sei que eu ainda não vi, ainda não vi nada. E tem um ar simpático, portanto é mais uma nota de satisfação. Acho que é. Eu não sei, ainda não vi. Não estou dizendo a nossa satisfação porque é mais um prémio ganha. Ah, sim, sim, sim. Também conta. Não é? Isso agora fez-me lembrar aquela pouquíssima divulgação que é feita aos nossos antelétricos paraolímpicos. Exatamente. Que é uma desgraça. É uma vergonha. Sabe porquê? Porque nós ganhamos tudo e mais alguma coisa, isto é uma força de expressão. Sabe porquê? Sabe porquê? Sabe porquê, isto é. Para isso é o qual criatamos num mundo em que o capital me manda mais, não é? E pronto. Mas enfim. É a vida e temos de que estar atentos a essas pequenas coisas e contrabalançar dentro do possível à nossa maneira, irmão. Dentro do possível. Olha aí fazendo este tipo de evaluações. Exatamente. E sabes que vem uma publicação chamada Dinheiro Vivo, elaborou uma lista dos 25 melhores hotéis do mundo. E curiosamente, entre estes 25 melhores do mundo, Portugal tem dois das categorias, Melhor Serviço e Bed & Breakfast. Isto de acordo com os prémios atribuídos por uma organização chamada Traveler's Choice 2016. Portanto, um deles é o Hotel Abregaria Dias, no Funchal, que é o décimo segundo melhor hotel na lista dos 25 melhores da Europa. Dizem que tem uma localização sossegada, piscina encantadora, bom pequeno almoço, magníficas vistas, e toneladas de flores tropicais. E diz-lhe também que o pessoal foi incrívelmente simpático. Isto é uma crítica da TripAdvisor. Na décima nona posição, também no Funchal, surge a Quinta do Lago, os Jardins do Lago, que os Comandários distinguem pela localização perfeita para descontrair e relaxar. E caracterizam o hotel como delicioso, tradicional e absolutamente encantador. Pois muito bem. E depois, ainda aqui, vem mais outro, outro, quase no final da lista, em 23º, fica o Britânia Hotel em Lisboa. De acordo com os hóspedes, é um hotel lindo e com pessoal maravilhoso. Ainda bem. Estas informações, para mim, são um bocado duvidosas. Não é duvidosas. Não é subjetivas. Não é duvidosas. Subjetivas. É que isto, estas avaliações são feitas de acordo com os comentários de utilizadores de alguns sites de reserva de hotel, nomeadamente, que diz aqui a TripAdvisor, pronto. Em que são as pessoas, depois da estadia, são convidadas a comentar, pronto. E, portanto, este ranking é elaborado precisamente na sequência dessas... Mas continuam a ser demasiado subjetivos, essas opiniões. O Zé, todas as opiniões são subjetivas. Claro, 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 é verdade. O hotel, para mim, pode ser esse ranking, para mim, pode ser uma pescaria, não? Exato. Mas prevalece a força dos números estatísticos, não é? Sim. Enfim, ainda bem. Ainda bem. Ora bem, são 21 horas, 41 minutos e 33 segundos. Estamos a pouco tempo de terminarmos a emissão de hoje. E continuamos com Cassandra Wilson. Lei, Lei, Lei. Já voltamos a seguir.